Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem A gente vai falar agora sobre, talvez, uma das principais características e um dos principais méritos que o técnico Kuka mostrou até agora Frente ao comando do Atlético, que é a capacidade de influenciar individualidades Como assim, gente? A rapaziada vai falar que eu fico muito estranho sem óculos, né? É um comentário que eu ouço muito Cara, eu uso óculos desde os 2, 3 anos de idade Mas quando eu tenho que dar uma limpada, o pessoal estranha muito Eu me acho muito mais bonito de óculos É... muito mais bonito mesmo O pessoal vai falar, é, tem muito mais bonito Mas voltando O Kuka, desde que chegou no Atlético, ele vem influenciando diretamente no rendimento de peças individualmente Por exemplo, acho que o maior nome de impacto desde que o Kuka chegou E que eu acho que o Kuka tem uma influência bem direta, tem uma influência bem relevante é o Canobi O Canobi, mudança de posicionamento, Canobi mais confiante, Canobi mais perto do gol E a gente tá vendo como isso vem ajudando o Canobi a ser a sua melhor versão desde que chegou no Atlético Aí você tem um Coelho mais à vontade, um Coelho com mais liberdade pra jogar Isso vem impactando diretamente também no futebol do Coelho Um Zapeli mais competitivo pra muitos Um Zapeli que sempre teve o talento, mas precisava entregar um pouquinho mais desse grau de competitividade E eu acho que é nítido que vem unindo todo o talento que tem a esse grau de competitividade Aí você teve uma melhora considerável do sistema defensivo como um todo O Lucas Esquivel aparecendo mais na frente como um dos jogadores mais criativos até agora Da temporada do Atlético e se você for pegar os números até mesmo no Campeonato Brasileiro Um Eric voltando a corresponder com a mudança do sistema de marcação A marcação individual favorece muito essa capacidade de fazer coberturas do Eric Aí você tem ali na defesa também um Kaique entregando um nível muito alto, Gamarra O Thiago Heleno, quanto tempo o Thiago Heleno não jogava tanta bola Então se de alguma maneira, coletivamente, a gente ainda quer ver um pouco mais desse Atlético Eu acho que o impacto individual da chegada do Cuca em vários e vários jogadores foi muito grande Só que o grande ponto é, a gente tá falando basicamente de jogadores titulares A gente tá falando basicamente de jogadores que, por exemplo, enfrentaram o Palmeiras Só que agora, a gente vai ter, provavelmente, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo Um Atlético jogando, pelo menos com um time misto E a ideia do Atlético é aproveitar esse primeiro momento de Copa Sul-Americana Onde o Atlético pega um grupo muito acessível pra realmente dar oportunidade a esses jogadores Tem alguns jogadores que eu entendo que o Cuca não vai conseguir recuperar Eu, cara, vou ser bem sincero com vocês O Dior eu já não espero muita coisa O Benítez eu já não espero muita coisa O Sr. Alex Santana eu já não espero nada O Zé Vitor eu tenho uma expectativa zero também Mas tem vários outros jogadores Que eu acho que se o Cuca lapidar um pouquinho mais aqui Se o Cuca lapidar um pouquinho mais ali De cenários que faltam ali pra pontualmente esse jogador entregar bem mais Eu acho que a gente pode ver um Atlético crescendo nesse sentido Tanto em perspectiva de elenco Quanto nessa questão de perspectiva de individualidades também E eu quero começar falando sobre esse jogador aqui Que eu prometi pra vocês no outro vídeo que eu falaria E agora eu tô falando Que eu acho que, cara, assim Eu sempre acreditei que o Christian seria titular nessa temporada Pra mim é uma surpresa o Christian reserva essa temporada E eu nem vou dizer que é injusto Porque o Christian realmente não entregou o nível que vinha entregando Eu acho que muita gente pesa a mão na crítica Mas eu não acho que o Christian vem sendo aquele jogador Que tava impactando tanto quanto o 2023 Eu acho que tem uma questão de posicionamento ali Que o Christian vinha atuando pelo lado esquerdo agora Não vem atuando mais por lá Mas no final das contas a gente tava buscando ali Enxergar o Christian como um protagonista Coisa que não vemos nessa temporada Mas a pergunta aqui é Pô, o Christian tava ajudando tanto O que que falta pro Christian voltar a ajudar tanto? O que que falta pro Christian entregar O jogo que a gente sabe que o Christian pode entregar Que é um jogador muito especial Um meio campo completo Eu acho que tem a ver voltar a jogar com o Christian ali pelo lado esquerdo Mas eu acho que algo que impactou muito Por exemplo, o jogo de Canobi com o Ed pode impactar muito O jogo do Christian é a liberdade É um atlético que hoje fica mais com a bola Isso é importante pro Christian tá sempre tocando na bola O Christian não é um jogador de ataques diretos É um jogador mais dinâmico de tá sempre tocando Sempre fazendo o jogo se movimentar E eu vejo, por exemplo, num jogo como Como esse jogo contra o Danube O atlético empurrando o Danube pra trás Retando o Christian como um desses construtores E o Christian, cara, volto a dizer Confiança e liberdade Acho que é a fórmula do Cuca Pra impactar no futebol desses jogadores Que o Christian se envolva em mais áreas do campo O Christian tem muito essa característica de influenciar em muitas fases do jogo E que o Christian tenha mais capacidade de arriscar Que o Christian tenha mais capacidade de tentar um chute de média e longa distância Que o Christian tenha mais capacidade de ser o jogador corajoso que sempre foi É mais ou menos esse o diagnóstico que eu tenho em relação ao Christian Outro nome que eu gostaria muito de ver o Cuca Tendo uma relação melhor com esse sinônimo Que é o Maestrani Eu, eu, todo jogo de Sul-Americano Eu faço um vídeo aqui sobre Maestrani E eu tava pensando nisso, né Eu não vou fazer um vídeo sobre Maestrani Mas é impossível não citar Você tem um dos atacantes mais letais Do futebol brasileiro no banco de reservas E no jogo do Palmeiras você bota o Zé Vito Volto a dizer Acho um erro Considerável do Cuca Mas, assim, o Maestrani tem na Copa Sul-Americana Uma oportunidade de mostrar pro Cuca quanto ele pode ser útil Eu entendo o Cuca preferir um atacante com a característica do Pablo Isso aí não é um problema nenhum pra mim O grande problema do Cuca preferir um atacante da característica do Pablo É que ele não vem utilizando o Maestrani E não utilizar o Maestrani pra mim é um grande erro Então, assim, eu acho que também tem que ter um pouco mais de boa vontade Por parte do Cuca Pra utilizar e utilizar bem O Maestrani não é só botar em campo É botar em campo numa situação de Que ele possa estar ali potencializado E pra terminar a lista de jogadores Que eu acho que Se o Cuca conseguir lapidar Se o Cuca conseguir Reerguer esses jogadores Podemos dizer assim O Atlético ganha muito é o Julimar O Julimar joga numa posição ali Que a gente tinha muita expectativa no Benítez, né Mas, no final das contas As declarações do Cuca sobre o Julimar Mostrando que o Cuca confia Confia muito no Julimar Não sei nem porquê O Cuca confia tanto no Julimar Mas que o Cuca confia tanto no Julimar E ele deixou isso claro na última coletiva Assim, que talvez o Cuca Possa ser o fator que encoraja o Julimar De ser um ponta mais agressivo Que eu acho que é o que falta pro jogo do Julimar Eu só não vou falar que é só o que falta Porque eu acho que ser um ponta agressivo É quase obrigação do ponta E uma obrigação que o Julimar não tem Mas se o Cuca encoraja o Julimar Fazer, por exemplo, o que ele fez Quando entrou contra o Palmeiras Pegar a bola, dar um tapa pro lado Cruzar, como foi no gol do Alain No lado do Canob Ou dominar a bola E ir em direção ao gol Como foi naquele lance Que ele quase faz o gol Que o Everton defende Eu não vou te falar Eu não acho que o Julimar vai ser fenômeno Mas acho que fisicamente É um jogador muito preparado Pra ser útil Eu acho que tecnicamente É um jogador que Assim, se você for parar pra pensar É um dos nossos pontas que menos erra a decisão E acho que também tem a ver com isso Com esse jogo burocrático É um jogador que volta e meia E leva a algum perigo Só precisa ser mais agressivo Pra aumentar essa sensação de perigo Quando o Julimar estiver em campo Muita gente já deu baixa Eu também acho um jogador De um nível abaixo Do que eu sonho Pra ponta do Atlético Mas eu também acredito muito Em evolução de jogadores Acredito muito que jogadores Podem apresentar versões melhores O Canob é um grande exemplo disso O Cuid é um grande exemplo disso E por que não o Julimar? Eu tenho certeza que você também Tem um nome que acredita Que o Cuca pode desenvolver Que o Cuca pode melhorar Eu vou pedir pra você Deixar aqui nos comentários Tamo junto, pessoal É nóis Lembra que daqui a pouco tem live KTO a patrocinadora Oficial do canal Três Pontos Hoje eu vou usar essa camisa Do Christian o dia inteiro Pra ver se dá sorte Pro nosso menino Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau